Patrick! Não pode nem sorrir. Isso é considerado uma careta. Certo, entendi. Sem problema. Eu não vou fazer careta. Nenhuma careta mesmo. Isso é... fácil. Como está? Bem, e você? Vem! Vem! Atreve! Atreve! O quê? Olha, estamos bem. Nossas caretas não paralisaram. Nossa, tem razão. Acho que seu serigueijo cometeu um erro. Agora que sabemos que a história dele não é verdade, vamos fazer um montão de caretas. Quer dizer, desse jeito? Assim? E aí E aí E aí Não! 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 Bom, não vejo nenhum rosto paralisado. Então vamos testar esse mito. Vamos ver o que acontece quando mantemos uma careta por muito tempo. Tá legal! Mas como escolher só uma? Deixa eu ver. Que tal cruzar os olhos? E aí passar pra uma super mordida? E aí o toque final. Deliciosamente horrível, amigão. Eu chamo essa aqui de... O Gary? Gloriosamente insuportável, senhor. Não vamos manter essas caretas grotescas só pra nós. Vamos compartilhar com todo o grande mar. Não batem bem? Ei, Bob Esponja! Ei... Ei, Bob Esponja! Ei, Bob Esponja! Ei... Ei... Bob Esponja! Ahahahah! Ahahahahahahahahaha! Eu não me canso disso. Vocês se importam. Com o quê? Fazer caretas? É claro que não. Que pergunta boba. Sua vez, Lula Molusco. Faz uma careta. Eu não quero fazer careta. Eu quero é dormir. Tá fazendo uma das boas agora. Tá fazendo mesmo. Vamos tentar um jogo novo. Vamos combinar o que for para parar com o que for que estiverem fazendo para fazer silêncio e dormir. Desafio interessante. Mas vamos aumentar ainda mais o desafio. Patrick, aposto que não consegue manter essa careta à noite e tudo enquanto dorme. Ah, é? Olha só! Este que funcione. Puxa, Patrick. Você manteve a careta a noite toda. Na verdade, eu não estou conseguindo mexer o meu rosto. Não consigo mexer o meu também. Que legal! Conseguimos! Não, não é legal. Significa que o seu serigueijo tinha razão. Patrick, estamos com o... Rosto paralisado. Não, não é legal. Rosto paralisado. A CIDADE NO BRASIL